Tava lá na farra com minha galera de boa dançando, esquisadão Tudo animado e quando olhei pro lado, lá estava ela com o celular na mão Na minha direção ela veio caminhando e quando chegou perto começou a confusão Não quis perder tempo e foi logo falando, tu vai dançar comigo, esquisadão Esquisadão Tava lá na farra com minha galera de boa dançando, esquisadão Tudo animado e quando olhei pro lado, lá estava ela com o celular na mão Na minha direção ela veio caminhando e quando chegou perto começou a confusão Não quis perder tempo e foi logo falando, tu vai dançar comigo, esquisadão Vem dançar comigo, esquisadão Vai dançar comigo, esquisadão Vai dançar comigo, esquisadão Vai dançar comigo, esquisadão Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando responde oi, meu bem na mesma hora Hoje é só oi, tchau Fica com Deus E de vez em quando um boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando responde oi, meu bem na mesma hora Hoje é só oi, tchau Fica com Deus Fica com Deus E de vez em quando um boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Se fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ainda mais Cê fica me iludindo E eu fico nu Fico nu Par caído Cê fica me iludindo Me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Par caído Se você sentir esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ainda mais Cê fica me ilud Me ilud Me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Par caído Cê fica me ilud Me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Fico nu Par caído Fico nu Tenho tanto pra falar, você não quer me ouvir Não atende o celular, nem retorna pra mim Você roubou meu coração, não aprendeu o que é o amor Tá aí vivendo de ilusão E eu aqui com a minha dor Eu vou tomar uma pito com limão Facinho, facinho, consigo te esquecer Um tchau, obrigado para a minha solidão Quem tá sofrendo, venha comigo beber Eu vou tomar uma pito com limão Facinho, facinho, consigo te esquecer Um tchau, obrigado para a minha solidão Quem tá sofrendo, venha comigo beber Tenho tanto pra falar, você não quer me ouvir Não atende o celular, nem retorna pra mim Você roubou meu coração, não aprendeu o que é o amor Tá aí vivendo de ilusão E eu aqui com a minha dor Eu vou tomar uma pito com limão Facinho, facinho, consigo te esquecer Um tchau, obrigado para a minha solidão Eu vou tomar uma pito com limão Facinho, facinho, consigo te esquecer Um tchau, obrigado para a minha solidão Quem tá sofrendo, venha comigo beber Quem tá sofrendo, venha comigo beber Eu vou tomar uma pito com limão Facinho, facinho, consigo te esquecer Um tchau, obrigado para a minha solidão Quem tá sofrendo, venha comigo beber Eu vou tomar uma pito com limão Facinho, facinho, consigo te esquecer Vou te obrigar para minha solidão Quem tá sofrendo, venha comigo beber Vou te obrigar para minha solidão Aqui de longe, eu só ouço sua voz Quando me liga, ou por mensagem de voz Estou guardando, tanto amor pra tirar No fim do ano, eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo, vai ser amor sem fim Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo, vai ser amor sem fim Alô Zeus Paredão e Paredão Demólito Demolindo tudo Estou guardando, tanto amor pra tirar No fim do ano, eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo Paz será no sem fim 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não devo em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não devo em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora e quem liga Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora e quem liga A barquejada começou, o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, eu copo na boca E o raqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama Na canhota, puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha, me escuta, sai logo desse pensado Não tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Não tá logo, vai, não tá logo, vai Vai quicando e rebolando num galope do papai Não tá logo, vai, não tá logo, vai Vai quicando e rebolando num galope do papai Alô galera do Capitão América Alô mini Megatron A barquejada começou, o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, eu copo na boca E o raqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama Na canhota, puxa o rabo, a mão entorta Adivinha quem ganhou? O novinha, me escuta, sai logo desse pensado Não tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Não tá logo, vai, não tá logo, vai Vai quicando e rebolando num galope do papai Não tá logo, vai, não tá logo, vai Vai quicando e rebolando num galope do papai Não tá logo, vai, não tá logo, vai Vai quicando e rebolando num galope do papai Não tá logo, vai, não tá logo, vai Vai quicando e rebolando num galope do papai Tchau, tchau. Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes Que trocaram a vida por um anço Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes Devia ter pensado antes Sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Ei, brother, você só gosta de quem não se importa Ei, brother, você só gosta de quem não se importa Ei, brother, você vai rolar ela até quando? Tem sorte Tem sorte Que ela não viu que só é ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E nunca ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o plano do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o plano do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Ei brother, cê vai rolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que sou ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o plano do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o plano do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Você que anda tirando, anda de plebozinho, deixando ela em casa, saindo sozinho Quando é sexta-feira, sai pra farrear, sábado e domingo com os amigos no bar Agora tá assim, mas antes de casar, pagava de bom moço pra ela conquistar Se ligue meu irmão, porque eu vou lhe falar Tem gente querendo ocupar o seu lugar Se ligue meu irmão, na minha versão Mulher gosta de carinho e de atenção Esse é um papo reto, pegue aí essa visão Se você não se ligar, você vai ficar na mão Você que anda tirando, anda de plebozinho Deixando ela em casa, saindo sozinho Quando é sexta-feira, sai pra farrear Sábado e domingo com os amigos no bar Agora tá assim, mas antes de casar, pagava de bom moço pra ela conquistar Se ligue meu irmão, porque eu vou lhe falar Tem gente querendo ocupar o seu lugar Se ligue meu irmão, na minha versão Mulher gosta de carinho e de atenção Esse é um papo reto, pegue aí essa visão Se você não se ligar, você vai ficar na mão Se ligue meu irmão, na minha versão Mulher gosta de carinho e de atenção Esse é um papo reto, pegue aí essa visão Se você não se ligar, você vai ficar na mão Mulher gosta de carinho e de atenção Desejo a você Tudo que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só Sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras a entardecer E na toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não pode dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem me ver comigo No seu colo É o meu amigo Quero presentear Com flores e manjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer E a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não pode dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem me ver comigo No seu colo É o meu amigo E o meu amigo Não pode dizer que eu não sou É a razão L themselves Não pode dizer que eu não sou Entendo o meu amigo Bem-cipado Vem-cap E a tua alma Vem me ver Vem-cap Vem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma